Oi meu agente, tudo bem? Nós estamos aqui no projeto Cementes do Cosmo Nós vamos falar hoje sobre a equação da vida Precisamos perceber se tudo que fazemos vem com amor Se temos amor dentro de nós E se conseguimos captar o amor que está na nossa alma E sempre esteve lá, todo o tempo de nossas vidas Até mesmo quando em vidas passadas estávamos aprendendo a evoluir Porque hoje já sabemos um pouco mais sobre o caminho da evolução Mas por quantas vidas não nos importamos com isso? Não sabíamos nem do que se tratava Não vivíamos, só sobrevivíamos Sem muita disciplina Sem ter amor no coração Somente satisfazendo desejos e vontades imediatas Sem nos preocuparmos com os nossos sentimentos E por consequência Sem nos preocuparmos com o sentimento dos outros seres Só no ego Mas o nosso amor sempre esteve lá, no fundo da nossa alma E o amor é muito forte É ele que nos dá vitalidade, energia A superação de tudo que é necessário Então aprendemos muito com todas essas vidas Como seres pensantes e amorosos que somos Percebendo aos poucos Percebendo aos poucos o quanto é importante cuidar de si mesmo O quanto é importante se amar O quanto é importante amar a tudo e a todos E a gratidão se torna fundamental nessa equação da vida Aprendemos, nos arrependemos algumas vezes E em outros momentos firmamos a nossa melhor energia Até chegar à conclusão que Na vida O que vale mesmo é estar vivendo o momento presente Com consciência, bondade e aceitação Sabendo que o Divino Pai Criador Sempre trará o melhor para o nosso aprendizado Fique na luz Muito agradeço aos amigos espirituais E a você por essa oportunidade Namastê Amém Amém Amém